Muito agradável, com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E o jogo já começou. Fernandinho. Pablo. A metida de bola pela direita. Mariano. Pavon. Chegou bem, recuperou a bola. Vitor Bueno. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. A batida. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Recebe, Fernandinho. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Meteu a bola ali na ponta. Recebeu em condições de avançar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Partiu pra frente, pela ponta direita. A equipe ganha o lateral. Pedrinho. Passe pra frente. Hulk lançou pro companheiro. Passou pelo marcador. Pedrinho. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Thiago Heleno. Ele tá buscando o jogo. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. E deram um chute sequer em gol. Pra ganhar que jogo desse dia? 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Vai tentar chegar à linha de fundo. Pavon roubou a bola na hora certa. Fernandinho. Bola enfiada entre a marcação. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Olha o drible. Desse jeito, facilita pra defesa. Vai meter pro gol. Vitor Bueno. Pavon. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pavon. Belo drible. Enganou a marcação. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Fernandes. Fez o lançamento pra frente. Protegeu bem a bola. Botou pra correr. Jogou pro lado que estava virado. E pôs ordem na casa. Chegou a hora da substituição. Tirou dali e acabou com a pressão. Aí não. Tem que jogar. Bateu pro gol. Foi um belo chute. Bem forte. Mereceu a entrada. Como o time tá finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Tiago Heleno. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Vitor Bueno. O jogo tá acabando e pelo visto vai sair nenhum golzinho hoje não. Jogou na área. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? O Atlético Paranaense tem que aproveitar essa chance. Jogar a bola lá no meio da área e ver no que dá. Fernandinho. O time conseguiu o contra-ataque. Fernandes.